A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, porque temos o ígha? Porque temos o ígha, né. Se não tem o ígha, não tem o ígha. Agora, quando não temos o ígha, não tem o ígha, não tem o ígha? É isso o que é o melhor. Porque se você tem o ígha, tem o que você tem que fazer o ígha, se você tem que fazer o ígha. Mas se você não tem que fazer o ígha, tudo isso é um dia. Claro, entanto. É uma realidade. Entanto. Agora, quando a relação... O tempo está a perparar. ou não. Quando é arnitica, quando é θesa. Sim, é muito sério. Sim, é muito sério. Vai fazer uma minha mnêa do moço, como eu falo, se eu falo. Como eu falo, eu falo, que eu falo. Como eu falo, não sei como eu falo. Por exemplo, como? 1, com o Iraclíac. 15, 20 magras, dizem. Eu falo. É muito sério. Ajudicipe, as pessoas, as pessoas, as pessoas, as pessoas. As pessoas, as pessoas, as pessoas. Você tem... Você tem a sua gônio, não se de... A final é a auto-nóta, amigos. Típico te ajuda a auto-nóta. Ah, não. Ouça... O novo... É onde é a edição... É onde é a edição e é que é um gmilão. É que é um gélgão... Éo é auto-nóta. Preto do que diz. E se cingulhar... Não, não é um antirPL, porque você cingulhar... O que é o que você diz a verdade? Sim, é que você diz que é uma verdade. Sim, você te diz que é o que você diz. Sim, no... Sim, eu disse que é o que você diz. Mas, sabe? Pode ser? Sim, quem tem... Ela diz que o depredidos Eu não digo apenas, mas pode ser um prédido É o depredidos, diz como um prédido Não disse? Se dernir, mas não vai comprar E se dernir o entudo, não vai comprar Não diz esse problema Ele diz que não sei se não vai comprar Não vim o fiel do meu hands O fiel do meu holandos O fiel do meu fio O fiel do meu, o fio que ele é Azequem que vim Vim, eles dizem que Ele diz que adesce que vamos fazer Vim, não tem problema O ano vamos fazer Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. 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 não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. não. Não, não. Não, não. não. não, não. não. não, 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 não. não. não, não, não. não, não. não. não, não. 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 não, não. 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 Né, 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 o me requerimento, mas, não me dê no tomário a oportunidade de para parfois atrasar Aqui está, aqui há um problema Né, por isso você diz Por exemplo, o 30% para que o tempo você não precisa você não precisa para que você não precisa mas você não precisa e aí você está e meio que o problema do rua no Brasil, que é o primeiro problema Que está o problema Bênis bônus, para a mônia Serbam Tentão E foram pessoas além da prevalência Não é uma imagem Tipo um Tasso Amém Tão de Kilo Motor Amém De Puto O� muito mais rápido do B.E.A. para ser terminado como disse o Filoso Níkos e permanece o agávio que pode ser de 30 até 50 mas, se descanse, se descanse se descanse o risio com mais 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 custo-lógio pode ser mais 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 a situação então vamos em uma situação para ver um grande depender com o próprio próprio o próprio Kareypid eu agree é importante é importante é importante é importante é importante é importante que estão nós vi Jornal por causa porque torna E aí é um grupo de companheiros não nos dizemos mas não pode falar com o PANIONIO não pode falar com o PANIONIO porque o PANIONIO trabalha o trabalho do agonistico GOLGODAD quer que o PANIONIO então, as opusias são muito o que fez, o que foi um pecado com o DUNTER não é um pecado, não deu para o Hadzé com o PANIONIOIO e o PANIONIOIO e um pecado com o PANIONIOIO Para ver se que eles possam fazer agora, o Vitor está fazendo duas comuns, o Vitor não vai ter falhar e o Vitor não vai ter um bom goodom e quer não vai ter um bom bom. ou até o vídeo na site e ele vai pegar a paixão do Maio Olimpia e ele fala sobre o Vitor ela pode pegar não pode levar então eu estou em um em um na sala de dezembro ou eu estou em um e eu estava em um o Rodrigues porque ele não é ele está 100kg pois ele está mas diz o Paniônios para o Rodrigues o Paniônios? ele não tem o Bu mal o Paniônios é a Filipe quem está o Rodrigues o Rodrigues o Rodrigues ele começa a E aí Estou cabelando de direção inteligente Qual é o Travella 1 Porquê está o Travella 1 A Vallado 1 Existência a Travella É o Travella 1 Porquê está o Travella? Quê está o Travella 1 Pelo é a melhor hora em EE. China e ter tempo Conterra 1 Há formado em 30 metros Porquê está o Travella 1 É um bastardamento ao Calf Porque ele é um proponente que ele tinha feito at� De verdade, o Vitor é o Kaix group do Maleza É assim dizem É assim dizem É assim dizem Vocês são magras, aqueles que o botão o Vitor Física é Física é Pôs está a fazer, então? Física é Não é agora O Maleza vai vir para o Vitor Não, eu fizemos a meça de uma carta E o colocamos no banco Não, eu falei Não, eu não sei Peraímos o Zumbá, o Veliz Que não é a chéria, mas pularam E o gol está aí Com licença, você se E giờ esta nua já está seoles oopa Dr darf mais aqui não colocar Por isso é de jrollะ e 30 anos ... ... ... ... draft É que se você está com o Mala Zássico Sim, sim. Ele vai ter tempo e vai ter tempo e vai ter tempo e vai ter tempo para o Mala Zássico Mas é um pouco, vai ter tempo Eu acho que eu não vejo os jogadores que eles estavam na hora de ter tempo E eles estavam vendo o Mala Zássico E eu penso sobre o Mala Zássico Só o Mala Zássico E aí você se acolheu, era uma oportunidade de ter tempo Se você se relacionar com o Mala Zássico Sim, eu sou irmão a irmão Você fica bem, ouvindo o pai vocês estão falando se eu problemas o bravo eu faço a pessoa você está falando o bravo é um bairro é um bairro é um bairro é um bairro ele está vendo eu não sei você痊la Tchau, tchau, tchau o Paniônios é 60 vezes, e aqui não tivemos para fazer 50 e-tas plaintas, cara eu não tô e eu acima, e acabou de ver o Paniônios é o Paniônios é o poolarecedores, o mundo é com os pãνθ Waldir e está comente com os pãnthali e está comente com os pãnthali e está comente com os pãnthali e está comente três e que tem mais como você é um dos ou mais não é o liker estamos em os pãnthali Bom dia, bom dia, bom dia. para mim, afinal, eu sou mais redor do Jordan é capaz de acudiar o Iratclês e o Ari nessa medida é muito pequeno, eu acho que não vão ficar com o Iratclês e pronto, então, eu sou melhor vai continuar o alaroo o aluno se escholou quando vai o Iratclês e se precisar E o Pao Xês ação se assolhe com o Iragliudé e o Arianon E não se assolhe com o que está escrito que ele diz Pao E a agonizante com o Pao Xês? E a agonizante com o Pao Xês? Então, vou dizer duas coisas Estão, se lembra, se lembra, não se tinha feito uma discussão, porque nós fizemos várias Estão, se lembra, dois anos, quase, você falou que ele disse que era o Tragão, o Proedro Porque, para mim, o Proedro não é, filho vamos lá eu não sou eu 두�nescams não estou eu não sou eu lembro se cruz você teve teus não se brakes não é embora a não me vá não sou Lê porque eles não hashem não há nossa não há não há não há amp não há mas não há não há não Não, 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 não. E aí Miso lento, miso lento, miso lento Miso lento, miso lento, miso lento Miso lento, miso lento Acuere, filha, agora Por que não te acudar? O álbum, o que eu digo, eu te acudar e te acudar Eu te acudar e te acudar, entanto? O outro, o Saavidis, pôs de danio Para pagar as minhas? Entra, te acudar? E para não vou fazer a melhor que eu não te acudar O Saavidis, te acudar? Acuere, eu, agora, 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 se eu não... Pai, cara, me, agora, 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 se você não me acudar Eu digo, eu vou falar hoje, você está gebruiz decritação Eu estou your não plegar é só você não plegar não digo é só que 4 anos se καταçaram a estera Trípoli se passam e atrómy não partir de não ser se a gente não me lhes que eu não me lhes não tedejamos não tetejamos eu não tedejamos não tedejamos e eu não me lhes jogando o Xê Pantelonato que fizemos que é que por favor sabe a gente o que existe não te deixamos não me lhes mas não me lhes Não, 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 não FILE, 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 FILE. Você fala assim, o povo de novo não é sempre o primeiro e o terceiro, é tudo e tudo. É tudo que é para saber que tem mais tempo. E depois que tudo isso é que ele disse antes, a primeira vez que ele... Me importa primeiro que ele... Quem é o que ele não vai ter passado, a mais tempo? O pré-reduo, o grande treinador... O pré-reduo, o que é? Mizou, olé, olé... A partir de hoje, falamos para cinco, seis para ficar, os que são aqui e três, quatro anos no BAUC, e não pode ter que os escutem ninguém. Olé, filé, olé, olé... Olé, 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 olé... Olé, 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 olé... Olé, 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 olé... Entretanto, quem pateu a partir dainah, tem que são? Eles não falaram exatamente nada e não temos a questão de co30 Se coisa com mais uma gente é um movimento Quero você falar nós temos que diz o ano mais? Me diz se querem isso agora que eu não tenho problema Eu falo que eu falo aqui no primeiro Eu não tenho problema R$xs séquem, mas não ficam logo por cima e não foram feitos agora que não fizeram antes? Me diz... Existe o ano passado, xa diz o ano? Pasta, ura gue... o que tênia o que quer dizer � qui pessoal eu tenho Spect bro o que eu? é o que é trabalhoso antes deus é a única coisa dela a segunda coisa está mesmo é só um Ele diz o seu amigo Patelis, você põe o meu amigo Pateli? E aí, eu sei que o Ana Tuolakis voltou para mimar. Eu digo mais. Não achei mais. Então, misapa, se cê entrou para mimar. Não é... Isso é outro. O que é uma pergunta aí? É uma coisa que o meu amigo põe alugado. Por que eu pegue a nhiel operating. Vlács, eu consegui burlát. Ok. Bom dia, bom dia. Vlátitило. É bom dia. Vlátitão. 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 Acho que é o primeiro é a primeira vez. É a primeira vez que no Brasil não faz. Não se achar. Não se achar o Paocto tem pra ver pra sobre todo o mundo. Tem pra ver. É um espéselo humano. Quando ganha o carpimento, contexts que ganha o outro. É um estúdio. Para ele decidir, é tudo isso? De carro… Então, o cara que viz de que nos pôs, você faz rumo? Vamos ver! Vai estar cuidados! O cara, o grupo que não fiz... Vamos lá para vocês. 1,1,1, vamos lá para dois dias mais de mais de mais de 3 dias, todas as atrevesse, foram fechados para o pau, para o pau, e a gente se deslizou para o pau, e a gente se deslizou para o pau, e a gente não disse nada, e me disse, não me deslizou, não me deslizou, não me deslizou, Eu falei, você liga tzipada, não é isso? Não pudessem dar o gravação, eu disse que você estava em casa. Eu sei que você está em casa, por todos os motivos. Mas, em este momento, fãs de tudo o mundo, do mundo todo. Não está muito bem. A gente não está em casa de uma casa de um cara, em casa de um cara, 100 mil milhares de R$, então, o homem está em casa, e aí E aí e aí e aí é um e aí um , nós, que contra o Estilho do Pichnidio contra o Estilho, porque é que eu não tome o fim da parte do Paniônio nós, nós temos que acolhámos, nós, nós vamos e-vou-varrida. É assim, o que é? 20 minutos no 2º. Então, o Estilho, é que o que aconteceu no 2-1, não aconteceu oito nas próximas 100 anos, o Paniônio, o Paniônio, o que passou por um 4º, o 20º do centro, o que aconteceu, o 1-2 aqui, o que passou, É o tempo todo em cima, 30 mil metros, põe o barã, a barã, o barã e o barãe e meio. Én é o tempo todo o termano vilaqás más, Dê czeru, né barã? É, o time é ombra antes, a emad já tinha sido uma barã. Uma barã de barã, o ômbrã, não se escuta, não se escuta. Mateo, um barã, um barã, nós sabemos, um barã. É um minuto, pátus, dizem, Jordan, é assim, não é Valentheo, Paniônios? Você, quem faz o derby com o Platanjá para ir para o play-off, você é? A grande empresa, os seus anadicos. vamos lá! Então vamos para o Plata Nia, que é tão alto. Nos está lá, estamos 5º. Se eles aviam 5º, quando eles aviam 5º, eles aviam 1,5 mil. Você quer se aviar no Plata Nia, no aeródromo, de apresentar mais alta! Para quem vai ficar sem penata. Não vai ficar com o Leipzigas. Fosvante que ele vinha do Krecid da Uefa. Fosvante que ele não vai ficar com o Pauk agora. Vocês não fobam aqui? Nós não fobamos. O presidente... Deu que você não fobou. Ah, é, é Todos essesー te Teste, tém Que diz o tente a segunda quartaarta, se dám desfaz do Sul-2, que finalmente o que... para o Sul-2 que talvez tenha chegado agora, e o que agora é? Não é assim, vocês dizem, que não tem desfaz que eu estou à fora num está e eu não estar a desfaz. Deu ouvir o Lifa e o Pala-2, é só não conseguir perdedores, não saibam 1000 anos. Não vão dizer. E, você tá agora, por quitar, agora, o que ninguém faz isso? Os 5 vão fazer a 3ª. Os 5 vão fazer a 3ª. athe a perdedores, enfim... EuEr, você não tinha esquecido, se as for raising para o governo da primeira vez, mas você pode gêner com a príncipe para o ano semelhante. A senhora liga para o Barçelona de Thessaloníquia? Pisa é a Barçelona de Thessaloníquia? É, você fez um reporte de sua minha repórter aqui na minha equipe, nessa minha equipe, na sua equipe, não é para ela? Ele quer ter um aerogianum, uma aeroclidia. E o que ele não vai curar aqui, porque ele vai ouvir de trás e dentro de lá, mas eles vão virar aqui, mas eles são os dois aqui, quem está ele? São aerogianos e aeroclidiais, mas eles falam sobre as companhias? O meu filho, é muito o meu amigo, Não é vago semelho. A ver, mano, o que aconteceu? O que ele fez? Ele disse que... Ele fez o aluno do piú, não tinha embargo, ele não caiu. Mas o inglês, o irmão do capitão, isso não disserimosprechen adesso nós disse que nós我知道mos o Dow tarde nóseríamos o Dow claro que nóseríamos a нак 예쁨 mas você pensou que o�� milha para o Dow dassos qualls vai estar em nome da guerra já era o os cinco viu vire nós vamos e aqui vocês e quando he vai ele 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 ela ele ele E uma hora de 18 anos de paixão, não se fuga no dia. Você está, eu já estava aqui, duas ou três semanas. O Próvore do Iraglêus, ele pôde em uma barra, ele pôde em uma barra, ele pôde em uma barra. O homem estava em duas moedas e ele disse que... É, eu me lembro, meu pai, meu pai, o meu pai não tem um pizno. Psegnei sinetairo, pede. 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 Psegnei sinetairo. Psegnei sinetairo. E então ele paga uma outra. Não queriam-se no Brasil. Eles queriam-se no Brasil para o Fliego. Entra o Fliego. Como o Contreras foi-se no Brasil para nós. Ele foi-se no Brasil. Ele foi-se no Brasil. Para que não saia. Pimpa, pimpa. Você sabe o que... José Orban, você sabe que essas pessoas nos pôram 5? 5 anos nos pôram? Todos nos pôram? Eles não saiam a categoria? Nós somos muito muito muito. Nós somos muito muito muito. Eles são muito muito muito. E aí, a gente vai colocar os 5, como é, em que é? E a gente vai ver... E aí... Você vai ver... Então, se você... A gente vai ver... Um, todos... A gente vai ver... É uma coisa... É uma coisa... É uma coisa... E você não quer o Ivan Savvide, você não quer o Ivan Savvide, você vai para lá com a Miraclija, se você não quer o Ivan Savvide. E com o Sidiêrocastro. O Salky pode fazer 60 anos para o primeiro ano? Não podemos, você não pode fazer o Salky, porque o Dordano não pode fazer o equilíbrio do Guermano. Você não pode fazer isso. Porque só o Salky é. O Liverpool é o Liverpool. O Liverpool é o 35 anos? Quanto tempo tem que fazer? 30, 33 anos. E aí, por favor, eu acho que há mais de 50 pesquistas que não têm a parado em 70 anos. E aí, eu acho que nós somos 50 pesquistas, aqui nós somos 50 pesquistas. E aí, eu acho que nós somos o Zingalino Pagg, você? E aí, nós sabemos que o Pudósforo é um dia de fechamento, mas querido também também para o Pudósforo. Então, Pudósforo, o Pudósforo, você vai ver quando você vai fazer o Pudósforo. Porque você está dizendo que você vai fazer o Pudósforo? Quando você vai fazer o Pudósforo, você vai fazer o Pudósforo. E você quer dizer o Pudósforo? E aí dentro do Brexit e dentro do que o Iorbanes não se intervam no cípeão Não temos que ver quem vai fazer, porque nós pôlizam essa última hora, eu tenho que fazer É para você, está bem, não se cala, não se cala noite Tava lhefata, tá pronto com a gente, aqui no Brasil Tôs exigianos aqui na Vônia, aqui no Brasil Tôs exigianos, exigianos, mas porra, mas o Brexit não quer ninguém, tôs exigianos, tôs exigianos É tríitoso pelo tênado, carimera, carimera. Carimera. Carimera, carimera. Carimera. O Platañão vai fazer o que está fazendo o Platañão, vai ser igual eu. É que você faz, mas faz isso. Tá indo, eu então declaro. Por isso. Que vai fazer o Platañão? É, vizmente que vai fazer o Platañão. Incase você deve fazer o que está fazendo. Arectópolos, Kalovêromos e Demetrópolos. Caiu não pode. Deve calendar. Em perguntar o que está – você vai fazer o Platañão e vai fazer o Platañão e vai fazer o que está? Fiquei que eu estou fazendo. Pá eu£ aqui, mas eu tenho. Para o que eu estou fazendo. Mas eu estava fazendo isso. Imagina o pai é umaazzição que você está fazendo, mas com os Skullu similar à lei, você está fazendo um golpe para o que você está fazendo, e aí está o paião que você está fazendo? E fiz um golpe de um golpe de quem que você está fazendo resultados. Mas eu não sei falar sobre eles, mas não me lembra o paião continuou de vontade? É isso mesmo, claro. Sim, mas ainda o paião que ele está fazendo o paião que eleит. E aí você está usando o paião que não me desiste? Acho que ele está fazendo um golpe de playoff. Deus está vendo tudo e o paião que está fazendo? Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 em 800, vai ter mais de 2 mil como eu, quando eu acho que agora eu tenho que ir embora 1500 e vamos ter 2 mil eu já estou falando, eu te digo agora e dê-so que um pouco, se uma vez, se vai o Iraglis, se precisar de 10 mil a 3 mil no caso, não vai ter problema se não vai ter problema, porque se não só tem 5 mil na cena e já querem ter que 15 mil para os Iraglis não vão o Iraglis, mas, se tem problema dali, se dá 10 mil no caso, não vai ter e se não vai ter 5 mil no caso, não pode para que ele tenha tomado o mundo em casa Jordan, quando ele tem tanta insidência quando ele tem o insidência de 10 mil e quando ele não tem o insidência de 17 mil é com a estimação não pode ir para o insidência e insidência devem sair não é assim não é assim para não fazer insidência para que eu fiz o búrbos você acredita que se acreditam que o búrbos o búrbos e não vai ter 15 mil aqui no búrbos quando ele tem 15 mil o búrbos o búrbos ele tem 10 mil como se tornou é um príncipe é um príncipe o búrbos o búrbos 24 Que ilha é uma vez? 19 24 Você é muito pequeno Eu, quando eu fui para o filme, para o jogo, ele dizem que o filme, dizem que o filme, São Paulo, o 2, 3 Eu estou me lembrando, está o lembrando? Sim, claro, não é o lembrando Porque não tinha visto? Porque eu vou para a casa em Néápolis Eu vou para a casa em Néápolis Você não tem para a casa em Néápolis Você vai para a casa em Néápolis Eu vou para a casa em Néápolis Eu vou para a casa em Néápolis É verdade? Em queira, eu vou lá em Pauk, em Pauk, em Pauk, em Pauk, quer dizer que não tem a lhe de para pagar o Pauk. E aqui não tem que ir para o Pauk. Sim, está aqui, está aqui para o Pauk. Mas, em Pauk, está aqui para o Pauk. Mas, em Pauk, está aqui para o Pauk. Está aqui, em Pauk, está aqui para o Pauk. Você sabe isso? Sim, não me lembro. Eu estou pensando isso. Jordan, você está em Pauk... O Pauk não pode ainda. É estádio, não é. E não é um bom dia. Não é um bom dia prazer em dia. É um bom dia. E o prêmio de 60 mil no arca, o tartan que você tem, não é um bom dia. Não é um bom dia. Não é um bom dia. É um bom dia. É dois metros mais abaixo. Agora é um bom dia. Outro gêpeado é quando não tem o tartan e outro gêpeado é quando Então você está aqui, você está aqui! Você está ali, elétrona está em troca! Você está aqui em troca. Não tem o próprio Tartan de Tartan da Tartan! Porque ele tem mais grande? Foi o melhor depende do Tartan do Tartan do Tartan do Tartan do Tartan. Mas eu não fiz isso aqui. Afinal, não tem o Tartan do Tartan do Tartan do Tartan. Tartan do Tartan é um bom nível! E o Paco, não esqueçam, por que o Paco, de que o Paco que o Paco se rendeu, quando a Madrid os dois trabalhos, ele não pede no Tartan do 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 Tartan. %, o Pauk tem o Persona, o Pauk tem o PSG que o e o Gálion é o Iraklis a diferentes e o Carlisle o Gold para o Pauxi, você pode ter muitas coisas para não ter que não ir para o gêpeão tem 4 mil, como diz, e 5 mil e 3 mil mas, você pode ter 3 horas de fazer sold out claro, isso que você diz não é mas não me esqueça o Iraklis, já forgota 30 mil pessoas e eu saquei e eu tive 20 mil tênis, 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 tênis Vamos ver o tempo na época em Polygni em Polygni como é o tempo o tempo na época é um tempo é um tempo que faz o tempo o tempo o tempo o tempo o tempo é o tempo é o tempo é um 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 tempo como é a druid é um tempo é um tempo qualiv все Estou Iraklis Pauk, o Kókkimos, os Iraklidéas, a partir de uma meia, os paraugos do Metrópolis a partir de outra meia e os médicos do Iraklis e a partir de outra meia, tem o depanão logo. Então, antes de falar, que é 11 Aprileus, 2ª, 4ª do apoio, existe o FILEICÓO Pαιχνίδι Elbida, com uma equipe do PSAP que pôs o Euro do 2004, com toda a equipe de perioca, quem quiser pode acompanhar o perioca, mas um 1 tailleur é inisodos, vai seguir uma equipe de vraag, então, vou ficar e eu aqui péram, vão fazendo pêchantes uma grande faune, e por o Nome Pélas, e pela que é a meia, uma equipe da que vai precisar do PSAP, eu vou falar com um par, eu, o Maluidiz, o Péretro Soppa Scialis, o Antony no Sabudziz, o Tuizias, o Quastantino, o Safiolidis, de la Praia de de la Selvindam, o Tuizias, o adırfos do Tuizias, O Tuzias é um deputado É um deputado É um apetado do Próedro do Selvidas O Leomidas O PSAP, com a equipe do PSAP Com o proponitista do Zelenitsa Vai bater o Zagorakis, o Thodoro O Charixtéas, o Cafer O Charixtéas é um bom E o Charixtéas é um bom O Cafer e o Charixtéas é um bom O Zagorakis é um bom O Zagorakis é um bom O Zagorakis é um bom O Firmas são essas, vamos nos ver Vamos ver com os queijos O Baixinás, o Chalciás, o Liberopoulos O Amanatidis, o Paλιós O Batista, o Melechrinós O Kyriakos, o Tássos Né, diaetista é um Bamborídis É um eixitírio Ptályro Prín do pαιχνíde Θα παίξουν Οι ακαδημίες εκεί του Νομού Του, κάτσε να θυμεί Του Γιάννητσόν, του Αλμοπού Και της Δεσαϊκού Άρα θα είναι και ο Νίκος από το Γιάννητσά Θα κοιτάξουμε να πάρουμε και τον Νικολάκη από το Γιάννητσά Και όποιους μπορέσουμε να είμαστε εκεί να γεμίσουμε το γήπεδο Και θα τα ξαναπούμε φυσικά Καλή συνέχεια, Μη Κιάννη Χιλτίδη Θα έχουμε εμείς τώρα Έτσκα λιβδομάρ Έτσκα λιβδομάρ Έτσκα λιβδομάρ Έτσκα λιβδομάρ Έτσκα λιβδομάρ